Então vamos começar dia 25 da viagem, 14 de dezembro. Eu não passava frio assim há muito tempo, vocês não têm noção. O clima desse dia começou por volta de 9 graus, terminou por volta de 3, ou seja, a temperatura caiu bem. E o TSA Samurai estava programado para as 9, em Nagoya. Para chegar em Nagoya nesse horário, eu saí do Suzuka 6h55, né, cheguei por volta das 8h em Nagoya. Eu queria chegar cedo, por quê? Porque eu queria comprar um passe. Falei, vai que é difícil achar onde comprar um passe. Por que eu precisava comprar lá e não podia comprar na maquininha? Porque esse era um passe que só quem tem visto de turismo pode ter, que era o Chorudô, que era esse aqui, ó. Então esse passe, ele dá direito a um dia de acessar o ônibus e subway, né, e metrô de Nagoya livre. Ele custa 620 yen, então se você usar 3 vezes, ele já compensa. Você ainda tem desconto em atração turística, então dependendo de como for seu dia, se for bem, bem assim, mais agitadinho, você consegue muito desconto. Eu fiz o TSA Samurai ali na região de Sakai, ali tem várias praças e essas praças tem bastante monumento, em volta tem muito museu, muito comércio, muito shopping, muito tudo aqui em volta, tá? E aí eu falei, caramba, vou pra algum lugar que seja quentinho, então eu resolvi ir pro Tokugawa Museum. Ele não fica aqui nessa região, ele fica um pouco distante, então eu peguei o ônibus pra ir até lá. O museu infelizmente não pode fotografar, nem tirar, fazer vídeo de nada, nada, nada. Mas olha, gente, vale muito a pena aí, muito, 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 muito. Pra quem curte história, quem curte história samurai, é um prato cheio, muito bom. Não tem todas as explicações em inglês, mas toda a parte da exposição tem pelo menos dizendo o que é aquilo que você tá vendo. E por que que leva esse nome, né? Porque foi residência da família Tokugawa por muito tempo. Tem armadura, tem... Nossa, tem muita coisa lá, muita coisa interessantíssima. E o Tokugawaen, que é um jardim, que fica do lado, e aí você pode comprar, né, o ingresso conjunto, fica mais barato. Então o Tokugawaen, muito bonito, tem outono tardio, então eu cheguei lá, tava rolando outono ainda. Dei uma volta no jardim, mas não consegui dar a volta em tudo, gente, tava muito frio, vocês não tem noção. Isso que eu tava preparada, tava assim, tava com roupa quente, tava com quatro blusas, né, dois casacos, uma térmica e uma blusa, duas calças. E mesmo assim, o meu dedo, eu não sentia mais minha mão, minha mão tava dormente, de uma forma inacreditável. Saí de lá, voltei pra região de Sakai, e aí eu falei, ah, vou experimentar uma comida típica de Nagoya. Fui experimentar o Misokatsu, que nada mais é do que um tonkatsu, né, a carne de porco empanada, com o molho de miso. É um molho, tipo o Misoshiro, só que ele vem mais encorpado, muito gostoso. Olha, vale a pena vocês experimentarem. Saí de lá e fui numa exposição que tá rolando aqui em Nagoya, e é uma exposição que na verdade tá rodando o dia bom inteiro, dos estúdios de Ghibli, que conta o quê? Conta todo o processo de criação, tanto do novo parque, né, do estúdio Ghibli Park, e também do museu. É uma ótima oportunidade de você conhecer antes de ir nas atrações, e saber o que tem, e como dedicar tempo na sua visita. Pra quem curte arte de desenhar, é um prato cheio. O ponto ruim dessa exposição é que é uma exposição praticamente feita só para japoneses, não tem nada traduzido, nada, tipo, nada. Tudo bem que muita coisa é visual, mas mesmo assim, não tem uma explicação, então se você não souber ler pelo menos um pouquinho, você vai ficar boiando. Como eu disse, essa exposição ela tá rodando, ela é uma das poucas coisas do estúdio Ghibli que a gente consegue pagar na hora, né, então conseguir chegar lá na porta e comprar e entrar já na hora. Aí dali eu já tava bem em frente à rua Oasis 21, né, então eu desci do museu, que é o Museu de Arte de Aite, né, e em frente já é Oasis 21. Falei, vou lá em cima, vou lá em cima ver como é que tá, tá frio pra caramba? Tá, não tô aguentando de frio. Não tô, mas vou lá em cima, tem que ver. Então eu subi lá no Oasis 21, né, lá em cima ele tem tipo uma, não vou dizer que é uma piscina, ele tem um espelho d'água e dá pra você ver a Mirai Tower dali. O pessoal vai pra lá, tipo, os estudantes vão lá, ficam lá conversando e tal. Fui, dei uma volta, né, tirei umas fotos, não sei o que, desci. Porque ali embaixo, mundo subterrâneo, né, gente? Muita coisa, e aí tinha uma loja dos estúdios de Ghibli lá dentro, perdi a linha, muito melhor, inclusive, do que a loja que tem dentro do museu, né, então fica a dica, comprar um negocinho. E passei na Daiso também pra comprar uma luva melhor, porque é a que eu tava, não tá mais segurando o frio que tô passando aqui. Tava indo embora já, falei assim, nossa, não, ela tem que subir, né, pro primeiro andar que eu tava no sub-sol, pra tirar uma foto do Oasis 21 iluminado por fora, né. Aí consegui tirar aquela foto clássica do Oasis 21 com o Mirai Tower. É, e agora tem também uma daquelas redes assim na Góia, acho que eles estão assim na frente. Muito bonito mesmo, muito bonito, vale a pena. E aí saí dali e falei, cara, quer saber, tô exausta, assim, eu tava numa sensação de, meu Deus, eu preciso dormir. Então eu saí, falei, vou voltar pra Suzuka, cheguei na estação de Nagoya, peguei o trem de volta pra Suzuka e fui. E depois cheguei lá e saí pra jantar com a minha prima. Então foi mais ou menos assim. E vejam nos stories pra saber tudo que tá rolando em tempo real, tá bom? Até né!